Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube e também na página do Facebook. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza com vocês? Bom, vou falar aqui a respeito do amistoso do Pelotas, que acabou perdendo por 1x0 para a equipe do Esportivo. Antes de entrar propriamente no vídeo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, Rodrigo Oliveira, narrador, e você também aqui ativar as notificações no sininho. É só clicar no sininho, botar aí para ativar todas as notificações. Assim que tiver um novo conteúdo aqui no canal, você será notificado. Bom, o primeiro amistoso, a primeira movimentação mais de exigência da equipe do Pelotas. Ficou evidente que o Pelotas iria encontrar um pouco de dificuldade. E acabou encontrando. Pegou um time cascudo, um time já trabalhando há mais tempo. E o Pelotas acabou encontrando essa dificuldade e não conseguiu em sair vencedor. Teve até chance de pênalti, abriu o placar. Mas o goleiro Renan acabou fazendo uma brilhante defesa na batida do Hugo Sanches. Mas a respeito das novas movimentações que o técnico Piccoli está tentando implementar. Ele disse na entrevista coletiva que são testes. Porque ele já conhece a maioria do elenco e ele queria experimentar coisas novas. Até para, durante o Campeonato Gaúcho, fazer algumas mudanças. Táticas que fossem importantes para mudar jogo. E que ele precisava testar isso nesse período de pré-temporada. Já que quando começar o Campeonato Gaúcho não vai ter muito tempo. Porque vai ser jogo em cima de jogo. Pois bem, algumas das movimentações que o técnico Piccoli tentou nesse amistoso contra o Esportivo que acabaram no ano certo. O Thiago Costa como primeiro volante. Não deu muito certo. Por quê? Porque o Esportivo era um time que marcava muito. Então, em alguns momentos o Thiago Costa passou a ser um jogador sem utilidade dentro de campo. Porque ele ficava marcando e às vezes não marcando ninguém. E o Esportivo dava bola para a equipe do Pelotas. Então, esse jogador, em alguns casos, ele vai ter utilidade. Como, por exemplo, jogar contra a dupla Grenal. Jogar contra o Juventude. Quem sabe num clássico. Talvez nessas circunstâncias o Thiago Costa seja um jogador bastante útil. Mas contra adversários que tenham o futebol reativo. Talvez ele não tenha tanta capacidade para participar do jogo. Tanto que depois que o técnico Piccoli tira ele, coloca o Filipe Guedes, recua o Matheus Santana para a primeira função. O Pelotas tem um crescimento gradativo durante a partida. Por quê? Porque a equipe do Esportivo baixou as suas linhas. Deu a bola para o Pelotas. E o Pelotas passou a ter mais jogadores com capacidade de armar jogadas. Isso fez com que o time jogasse mais pelos lados do campo. Tanto o Juliano Tato como o Buzanelli, que entrou depois no segundo tempo. E principalmente o Oswaldir, pelo lado direito. O Oswaldir, que era o lateral que no tempo de Novo Hamburgo apoiava bastante, chegava bastante à linha de fundo. E tinha como característica essa chegada à linha de fundo e um bom cruzamento. No primeiro tempo, ele acabou não tendo tanta essa liberdade. No segundo tempo, com a entrada do Filipe Guedes. Ou com a entrada de um outro segundo volante e o recuo do Matheus Santana para a primeira função. Que faz com que a bola saia mais qualificada. Isso alimenta mais esses jogadores dessas outras posições. E faz com que eles apareçam com mais qualidade e agregue no jogo ofensivo. O Hugo Sanches não fez uma grande partida. Muito abaixo daquilo que o Hugo Sanches pode render e que a gente já viu ele render. O Oswaldir também. Acredito que o Oswaldir, dos que começaram a partir de três titulares, foi o pior em campo. Acho que até pode dar lugar a outro jogador. E principalmente em relação ao posicionamento é do Juliano. O técnico pico está tentando colocar o Juliano numa nova função. Centralizado. Acho um desperdício. Por que eu acho um desperdício? Porque o Juliano é um jogador que alia velocidade e batida na bola. Ele jogando centralizado, provavelmente ele vai receber a bola de costas. Então ele vai ter que girar em cima do marcador para armar a jogada. Quando ele foi para a ponta, em alguns determinados pontos do jogo, principalmente no primeiro tempo, ele acabou construindo jogadas partindo da ponta. E dá para colocar um armador partindo da ponta. O Juliano teve uma finalização na trave, teve umas boas defesas do goleiro Renan. Então eu acredito eu que o técnico pico vai rever essa situação. Isso por quê? Tudo depende da chegada de um 9. A chegada de um centroavante com capacidade para chegar e jogar. O Gualmeida ainda não está nessa condição de chegar e jogar. E eu acredito que o Gualmeida não seja também esse centroavante que o Pelotas precisa. Pelotas tendo o centroavante, recua o G. Roberto para fazer a função de armação. E aí o Pelotas ganha mais um jogador para essas circunstâncias. Porque o G. Roberto é um jogador que rende muito. Sendo ali aquele jogador atrás do atacante. Ele tem essa capacidade de trabalhar com a finalização de média longa distância. Ele também tem boa chegada dentro da grande área. Então é importante para o técnico pico ele criar uma outra alternativa de jogo em relação ao G. Roberto. Não deixar o G. Roberto muito à frente, muito isolado à frente. Deixar ele um pouquinho mais atrás. E ter um centroavante com mais capacidade para poder finalizar. Já que o Gualmeida acabou não tendo essa condição na partida contra o Esportivo. Até porque entrou com poucos minutos. Teve poucas... Foi pouco municiado em esse jogador. Na lateral direita, com a entrada do Felipe Guedes e o Matheus Santana recuando. Para fazer aí essa primeira função. O Oswaldir apareceu mais na lateral esquerda também. O Juliano Tato quando teve ali poucos minutos com essa formatação de meio campo jogando. Ele acabou também tendo mais passagens pelo lado esquerdo. Depois o Buzanella acabou entrando um pouco perdido. Mas depois acabou entrando nos eixos. E teve também essa presença pelo lado esquerdo. Um meio campo mais móvel. Um meio campo que a bola saia com mais qualidade. Isso pode fazer com que o time, que é a mecânica do Pelotas, funcione melhor. Então eu acredito que essas mudanças que o técnico Piccoli fez no segundo tempo. Fizeram com que o time melhorasse e melhorasse muito. Não dá para fazer terra arrasada. Porque pegou um adversário já mais preparado. Um adversário que começou a sua pré-temporada em novembro. O Pelotas começou no início de dezembro. Mas um adversário que teve aí praticamente um mês de preparação física. Agora nesses últimos dias tem soltado mais jogadores com amistosos. Então a equipe do esportivo estava mais preparada que o Pelotas para esse amistoso. Os jogadores do Pelotas ainda sentiram a perna. A cabeça pensava uma coisa, mas o corpo ainda não reagia. Tudo muito normal. E a gente vai ter uma real situação do Pelotas agora a partir do jogo contra o Grêmio. Já vai ser um jogo oficial e o técnico Piccoli vai utilizar essa semana pré-jogo contra o Grêmio para soltar mais os jogadores. Mais trabalhos técnicos táticos, mais trabalhos coletivos para fazer com que esses jogadores soltem o peso das pernas em relação à pré-temporada. Certo, galera? Não esqueça aqui de se inscrever no canal. Sempre dá like no vídeo, comentar. Compartilhe aí com a galera. Ative as notificações aí do canal. Sempre que tiver um novo material você vai ser notificado. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.